Fala gente, beleza? Tudo certo com vocês? E aí gente, hoje eu vou fazer o vídeo dos bois aqui, que nós levamos eles pesar Pesamos eles e... Já faz uns dias aí, uns 5 dias por aí que pesamos eles Pesamos eles e... Separamos alguns aqui Aí eu vou estar mostrando pra vocês aqui E aí gente, nós levamos na mangueira E separamos essa baia aqui, que é os mais fracos de cobertura aí E a outra, nós fomos os melhores, os mais gordos Aqui esse preto aqui, ele não era pra ele estar aqui Mas ele se juntar com o outro lá, ele acaba brigando Então ele ficou nessa baia aqui Mas esses outros aqui, que nem esse boi aqui, esse pintado aqui, ele tá meio fraco Não tá bem gordo E esses outros tão até gordos, só que eles... Eles ainda tão meio pequenos, pode ver, os mais... Os mais pequenos Então nós separamos eles aqui Pra nós dar uma dieta um pouquinho mais quente Pôr um pouquinho mais de ração seca Pra esses aqui, chegar rápido pra... Pra vender junto com aqueles lá Pra vender tudo junto, né? Pra eles dar mais uma chegada a mais E aqueles lá, continuar o mesmo tanto Esses aqui, ó Porque eles já tão praticamente prontos, né? Então dá na... Pode ver, os bichão tá... Aqui só esse daqui, esse de chifre aqui, ó Ele tá meio fino aqui, só que ele briga também com aquele outro Então, pra evitar de... De ficar brigando O boi inteiro tem essa desvantagem, gente Eles gostam de brigar Gostam de brigar Tá aqui os bichinhos, gente Esses aqui tão bem... Bem gordinhos Ele não tá levando a mangueira, gente Eles deu aí 18.83 Média Na média Então, peso até bom, gente Maiorzão é esse Nelora aqui Esse grande aqui Esse daqui já deu... Os 50% Deu 24 arroba 24 e pouquinho Mas ele dá bem mais, né? No gancho aí, dá bem mais Esse é o maior que tem E os outros deu até meio padrãozão Deu meio fraco, ó Esse Nelorinho pequeno Outro Nelorinho ali atrás Deu meio... Meio baixo o peso deles Mas deu uma média aí já quase 19 arroba, hein Na média Então tá um... Tá um peso bom, gente A gente... Tá pensando até logo em já vender eles O preço tá subindo Mas nós estamos pensando em vender Pra fazer mais uma reposição Então nós estamos pensando em... Em já vender eles e... E repor no lugar Porque também se esperar ele subir demais A reposição acaba subindo também, né, gente Então a gente vai... Eu acho que a gente vai... Vamos ver certinho o preço aí, né? Depender, a gente vai vender eles Eles já estão bem gordos até E aí um pouquinho mais Até que eles vai, né, né? Tá querendo fazer essa reposição Vender e repor E as nuvilhas vender mais Segurar mais um pouquinho Vender um pouco de nuvilha também As outras segurar mais um pouco Porque as nuvilhas ainda... Ainda... Elas demoram mais, né? E outra, uma nuvilha, gente Vamos por aí 13 arroba Aí 12, 13 Vamos por 13 13 por pouco E o boi já dá quase 19, né? Então... O boi dá mais volume, né? Dá mais volume de... Menos boi dá mais dinheiro Pra fazer... Pra pegar esse dinheiro E repor de volta em gato Então... A gente tá pensando em já vender os boi Mas aí, né? Vamos ver certinho Por isso que a gente separou A gente não fez a... O... O peso separado dos capão Mas observando na balança, gente Sem comparação ali O... O boi inteiro Ele ganha de longe do boi capão Tem dois boi aqui que eu... Que eu gravei até o peso na cabeça Só pra ter uma base Aqueles não tá do lado do outro Mas esse boi aqui, ó Ele deu 21 arroba Isso que eu tô falando é nos 50%, tá, gente? 21 arroba Ele é inteiro E esse outro aqui, ó Capão 16 e pouquinho Ó Vou afastar um pouco Eu não sei se vai dar pra perceber, né? Mas se você pôr Um do lado do outro, gente Você que tá... A gente que tá olhando pessoalmente aqui Mas se você pôr um do lado do outro Você não fala que dá essa diferença de peso Não fala É incrível o negócio 16 aí, ó 5 arroba de diferença, gente É de admirar Esse aqui é capão Um boi até grande, gente E leve 16 e pouco É um dos mais leves que tem Já esse dali, ó Inteiro 21 arroba de diferença Se você põe um do lado do outro Se você falar assim Eu vou comprar no olho Você não fala que dá uma diferença dessa Então, gente É... A gente até pesou aqui, ó O boi tem que ser Qual é uma diferença? Esse daqui, 21 Esse amarelo aqui, ó Ele é capão Ele deu 21 também 21 Entendeu, gente? Olha a diferença Esse branquinho ali, ó Bem pequenininho Perto desse amarelo A largura desse boi amarelo Tá suposto que ele Olha a largura Um boi leve O boi capão, gente Ele dá um gado Ele dá um boi leve Ele é mais fácil De dar cobertura, né, gente Ele é mais fácil isso Se você for engordar ele no pasto Aí eu acho que tem que capar Porque daí ele Ele engorda mais fácil Dá cobertura mais fácil Agora se você for pôr no No coxo Aí tem que ser inteiro, gente Se você for dar uma ração boa Pra ele dar cobertura Tem que ser boi inteiro Porque o bicho tem um pescoço largo, ó Largura do pescoço Já o boi capão, ó Olha esse amarelo A finurinha do pescoço Perde esse branco Olha E o bicho engorda bem, gente Esse baixinho aqui, ó Ele é inteiro também Cruzado Olha como é que o bicho tá gordo Boizinho pequenininho também Eu não lembro o peso de cabeça Mas é pesado, hein Bem pesado Então é isso aí, gente Nós levamos eles pra pesar também Pra gente saber o que que tava Tava dando, né A gente A gente Não apertou na ração Até esqueci de falar O GMD desses bois, gente Eles deu 1,332 Do dia que fechou pra cá Não esqueci agora o tanto de dia Que ele está aqui dentro No próximo vídeo aí eu falo o dia que vender Aí você fala assim Ah, deu baixo Deu, é, não é? Deu baixo mesmo o GMD Porque as novilhas lá Deu quase isso, né Só que a gente O que que aconteceu, gente Esses bois Era pra nós ter vendido Em setembro É o mês passado É Aí que que a gente Viu O preço tava ruim demais, gente Chegou a 190 Aí o boi Até menos Aí a gente pegou e Diminuiu a ração seca Diminuiu um pouco, né Pra eles irem devagarzinho, entendeu? Aí fica um custo da diária Mais barato E eles vai devagar Eles engordam devagar E nisso a gente até acertou, gente Porque Hoje eu acredito Que o boi tá aí 240 Eu não sei certo Mas vamos pôr 240 Então ele subiu 50 reais a rouba, né Então o boi de Só num mês aí, gente Dá uma diferença Um boi de 19 a rouba Dá 950 reais a diferença Só nesse que subiu Então a gente Fez essa jogada E acertou, gente Podia ser que Se não tivesse subido Aí era fundo Porque daí Eles foram devagar, né Mas como subiu, gente Então a gente Fez essa jogada aí E acabou acertando Acertando aí Se apertasse mais Na ração aí Eles passavam De um quilo e meio Um quilo e seiscento Aí eu acredito Que ia dar tranquilo Um quilo e seiscento Um quilo e setecento Mas Mas aí Eles tinham já Chegado nesse peso aí Há um mês atrás aí E aí Eles tinham que ter vendido Em setembro aí Ia pegar um preço Muito ruim, né Mas é isso aí, gente Beleza? Ó os boizinhos aqui Ó, já Agora já Tá de tardezinha já O bichinho comendo Acabou de dar o último trato E é isso aí, gente Beleza? Valeu! Ó, já